Onde é que eu tô? Então peraí, a gente tem que... Ixi, vai ter que rodar a casa. A porta tá o quê? Ah, tá amarrada com uma corda. Eita peixe. Ah, pronto, achou sua corda. Tô faltando saber como eu vou tirar, peraí. Pega essa faca aqui. Pra dar um macarrãozão ali que ele tá bicho. Parece que tá bruto. Ali. Ah, nossa senhora da sua... Nossa, que... Aqui, lembra dessa porta aqui? Não. Eita peixe. Tá gravando. O que que o meu... Meu brinquedo favorito que você tá fazendo? Eita... Ih, chamou o bicho. Será que aquele bonequinho agora vai ter funcionalidade? Que isso? Eu acho que é melhor não mexer ali, né? Cagou. Vamos embora, pra Ibrahim. Tem uma porta atrás dessa... Tem uma porta atrás dessa porta. O bagunçou tudo. Ué, tem uma pessoa ali, tem um cara cortando o... Oh, meu Deus do céu. O cara escutou, velho. O cara escutou, velho. Será que é estilo aquele neighbor? Ó, você viu o tanto de garrafa ali? Pra você passar depois da porta ali pra você derrubar? Olha no chão. É verdade, velho. Você dá uma bicuda ali. Um clip pode ser usado como... Um pick lock, né? Um pick lock, né? Um lock pick. Ele viu primeiro, ele só te avisou, né? Eu não tinha visto, não. É, lá no... Não tem, não tinha esse negócio mesmo. Ué. Abri com o pick lock, né? Ah, sim. Acorda. Ai, caralho. Puta que pariu, velho. Caralho, o criança foi monstro aí agora. Aí ele vai estar lá embaixo, pô. Não dá, não? Ele só jogou lá, velho. Ah, aí foi burrice, né? Pois é, ele foi burrice demais, pô. Eu frequentemente vejo, é... Fico observando essa casa abandonada, atravessando a rua. Eu acho que o vizinho está... Não sei. Mas eu vi uma silhueta de um homem. Na luz, né? Na janela iluminada. Eu não consegui ler ele, não. É, ele falou que alguma coisa do... Do... Fence é essa grade aí. Cerca, né? Cerca, é. É o quê? Oxi. Onde que eu estou? Ah, tá. É que você voltou. Foi com você, né? Nossa, do nada. Ele virou a... Do nada. Peraí, dá pra pôr em... Ah, ele deixou uma cartinha pro... Ele deixou as cartinhas pros pais aí, ó. É. Se você estiver lendo, você está... Você foi pra uma casa estranha. Eu fui pra uma coisa... Pra uma casa estranha. Que eu estive falando sobre. Eu vi essas pinturas... Ah, vocês... É, vocês não queriam que eu visse... É, não queriam que eu visse as imagens. Me repreenderam. E provavelmente por Bade, é... Me proibiram, né? Proibiu. Exatamente. É. Então eu tive que ir lá à noite... Secretamente de vocês, né? Eu só queria... Não sei o que é quente. Deve ser... Acabar com a minha curiosidade. Alguma coisa assim. É saciar. É igual você falou mesmo. Para de pensar sobre essa casa o tempo inteiro. Com amor, fulaninho. Armin, que é aquele menininho do... Mas assim, tipo... Que negócio mais nada a ver, meu? Meu sonho é invadir uma casa. É, porque... Eu sou curioso pra caralho. Primeiro... Eu preciso pegar um... Um chapéu. É. Um... Mochila. Mochila e um... Brinquedo de coelho? É. Sem isso eu vou ficar... Vou ficar assustado. Olha a música negativa. Tá, eu quero o boné. O boné do... Ah, mentira. É do... É do Pokémon, bagulho, mano? É isso mesmo? Ou eu tô enganado? Não, não. Pois é, eu tô tentando ver aqui. Não tem como você ver mesmo no inventário, né? Pra gente ter uma olhada direita, né? Ah, que bo... Ah, o boneco aqui, ó. Porra. O bagulho é susto mais, caralho, velho. Fechado. Mais o quê? Mas a... O portão... A porta de trás deve estar aberta. Opa, pedi lanterna aí, ó. Aí, agora vem. Ah, não, peraí, menino. Nossa, tá abertando o negócio. Tá tipo, foda-se, velho. Bem americano naqueles filmes mesmo, né? É. Acontece os trem lá, porque... Olha lá a luz toda zoada. É ruim, né, velho? Peraí, tá diferente, hein? A casa, ó. Não é assim, não. Ah, tá. Tá mais arrumadinha, né? Assim, de aparência. Não que ela esteja organizada, né, Cata? Só o caos, ó a altura do mato. O mato é da altura do menino. Então, é aqui, né? Não tem outro lugar? Não, não é aqui, não. Olá, tem alguém em casa? Tum, tum, tum. Ué, onde que vai, cara? É lá pelos fundos, né? Peraí, você ouviu? Tá, pronto, aí, ó. Ele destrancou pra você. Baixa a sala com a luz no segundo andar. Bom, vamos lá direto, né? Bora, partiu, né? Ah, tá... E você chega no segundo andar agora, né? Rapaz, tá bonita a casa, hein? É louco. E agora? Ah, e a galera tava zoando esse jogo, exatamente o que você falou no outro game. Que é puro inteligência artificial, esses quadros aí. Ah, é, porque é tudo mal feito, né? É, é, mal feito. Deve ser daquele... Putz, eu esqueci o nome da inteligência, das duas, né? Que são mais famosas. Aquelas que, na hora de fazer a imagem, botam os, tipo, dez dedos no... É, aí você tem que fazê-la várias e várias vezes, né? Nossa, fica feio o negócio ali, viu, velho? Eu posso ir por trás da casa, hein? Pô, mas de novo essa... Depois é tudo. Foi que ele tocou o violão aí? É, tira, tira a cadeira dali, ó. Eita, caralho, você tá chutando as garrafas, ó. Cuidado. Eita, porra. É, ó, você tá vendo? Você chutou as garrafas aí, ó. Então quer dizer que o bicho vai ficar perseguindo a gente agora? Caralho! Deve ser tipo aquele... My Neighbor. Que que tinha lá? Caiu essa porra aqui? Como assim, mano? Não vi, não. Eita, coisa bonita. Queria ver meu boné do Ash. Ash Cat. Temos que pegar... A minha casa... Nossa, a gente andou pra caramba. E a pessoa ligava a luz aqui, o bicho? Logo atrás, porra. Olha lá a luzinha lá pra você ir. Faz fotos aí. Vai fechar a porta, né? Olha lá. Fechou a porta mesmo. E esse Paint On 2 aqui? Ô, louco! O cara tá lá de Windows 10? Peraí, tá escrevendo lá, ó. Tá escrevendo lá no computador, não tá não? Vai lá. Nós estávamos esperando pra você, Armin. Ah, então vamos dar um abraço, irmão. Bora. Que cheiro horrível nessa porta. Ué, aparece o Back Room o negócio? Tá aparecendo. O Bruninho tá doido. Do som aí. Parece uma rocha. Ah, ok. Um pedaço de chave? E o moleque não ia ficar desesperado, né? Não é? Imagina. Tá. É um problema com a eletricidade. Eu preciso ir. Tá, beleza. Aqui não dá pra fazer mais nada. É louco, meu amigo. É louco. E eu tomei na boca, ó a boca, toda zoada. É, riá total, velho. Ah, peraí, aí. Vou aí, então, meu amigo. Tá falando, tá falado. Eu vou te mandar uma bola pra lá, né? Eita, porra. Eu não vi o que ele falou, velho. A The Love também não. É só alguma coisa da porta vive, sei lá. Olha o cara do bicho. Você tá doido. E passa a maquiagem, o bonequinho passa a maquiagem. E ele tá que chora, né? Você escutou aí? Não tem que tá que chora aí. Ah, aqui. Opa! Eu precisava de uma dessa pra fazer anatomia, velho. Ah, é melhor do que usar a inteligência oficial, então... Esse cara é artista, olha aí, ó. Ah, porra. Preciso trocar uma ideia com esse cara, velho. Ah, cara, eu também tô perdido. Eu não sei, e agora? Eu juro que eu vi uma alma perdida ali, velho. Pode ser que você tenha visto. Ah, não dá pra interagir, fazendo... Ué, 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 ué. Temos que cuidar. Não, o bonequinho comprou outro, comprou outro. Pera aí, mas é essa ideia aqui, não? Ah, aí... Aí, caralho, falou... Ué! Ah, velho, olha isso, mano. Dá uma outra desculpa, gente. Ah, pelo amor de Deus, onde que eu perdi meu boneco, velho? Eu nunca nem vi. Fala que tem alguma coisa aqui, vai. O que é isso? Eita, perra. Ele deu, ele deu. Ah, não. Eita, perra. O que é isso? É aquele outro moleque, não? Olha o outro. Cadê, irmão? Nossa, você não sabe como você salvou a minha vida, velho. Nossa senhora, olha o bonequinho do capeta aí. Agora quer ver o bonequinho que eu consegui liberar. Ah, velho, como assim? Nem ouvi isso acontecendo, velho. O DNA caiu, foi num... Tava aquela risada parecendo risada de anime, né? Pera aí. Uma peixadura? Meu... Hã? Não entendi, ó, o meu brinco. Pera aí, cara. Abriu aqui? Ah, velho, eu tinha visto aqui, não... Tava mais de sinal. Um rádio, velho. Olha o cara que tá fichando aí. Bote. Bote. Pode lindar. O B. O B. Já vai jogar o baldo dos dentes. O que foi isso? Eu vi, hein? Não sei o que eu vi, mas eu vi. O cara, o bicho tá perto? Fala que não tá perto. Fecha. Fecha, não fecha. Tá mesmo. É o que você tava, agorinha. Vou descer aqui, ó. E vai dando aí o outro lado do... Do... Da casa. Uhum. Tá. Não vai falar assim, ó... Ai, caralho! Caralho! O pior é que eu ia zoar isso, velho. Olha pra trás, velho. Pera aí, deixa eu tomar... Eu tomei até água aqui, porque essa foi... Essa foi tenso, viu? Eu impressionei aqui, porque eu não tava pra parar também, não. Não, porque eu achei... Vai pegar a carta e ele é pra trás. Eu olhei primeiro, velho. Vê se a porta dá pro porão. Ok. Ah, o cara trancou todo, Caio. Aí é pra se lascar, velho. Opa! Ah, não é o seu brinquedo, não, pô. Pô, cadê a luz desse bagulho aqui? Tá sem energia, entre aspas. Tá meia fase. Tá pegando tudo, né? Rapaz, esse jogo tá mais extenso que o primeiro lá. A BEMBA, né? No caso, né? Esse jogo é só até. Ó, o outro boneco aí. Ah, a gente tem que achar os bonecos, velho. Happy birthday. Do seu vizinho atravessando a rua. VR. Pelo menos é automático, né? Ih, aquela seninha lá de novo. E aí, irmão, beleza? Como vai ver? Desce pro pó aqui, desce pro pó. Vem, vem. Aí ele tá com o braço machucado, aí você tem a chance mesmo. Ah, pega essa bola, toca na cara e chega na voadora em seguida. Pelo menos uma cuda, né? Pelo menos um picão na cara, ele tem que sair. Ele não foi pra ele, né? Ele foi pro outro lado, né? Ah, acho que ele deve ter ido na porta azul, quer ver? Ou ele foi pra aquele quarto em vermelho, não sei lá. É, aí, ó. Cadê o jump scare? Ó, só tá meio do cara que tá aí. Você falou jump scare? Ah, ó. Fizeram carinho no pescoço dele, Caí. Ô, louco. É o neighbor que tá aí? Fechou a porta. O tamanho dos dedos do homem. É louco. O que eu creio que tem de interessante? Ah, tem um... Parece que tem outro bicho aí, ó. Ah, tem um... Outro sim, eu não tinha visto o cérebro ali, não. Pera aí, tem alguma dica aqui? Nada, né? Ah, não, não, não. Eu pus ele na TV. Não é não? Esse aí, ó. Eu pus em cima da TV, ó lá. Tá normal. Cuidado, cuidado. Bota no... Ah, não. Fala tão... Fecha, fecha. Fecha ele aí, fecha ele aí. Ah, ele mesmo se fechou, velho. Ah, que mala. Ah, é? Então fica aí, seu otário. Ah, que demora pra fechar essa porta, meu amigo. Aham. Aí falou que tava na TV. Na TV tá no andar de baixo, né? É. Fica aí, beleza? Finge que não tem ninguém. Nossa senhora, que susto, velho. Finge que não tem ninguém aqui. Pera aí, como que eu faço pra ir lá embaixo, velho? Ai, caralho! 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 Não, o bicho fumou um, velho. Olha lá, usou ele de um vermelho, ó. Rapaz. Como que tira a pilha dele, velho? Tem que tirar o baseado dele, né? Nossa senhora. Aí, ó. Ele falou over, né? Não, over ou under? Agora eu não sei. Ah, tá lá em cima mesmo, ó. Ah, agora precisa da cadeira, lembra? Ele fazia bagunça. Caramba. Ah, cadê a cadeira? Filha da mãe. Vamos lá, mano. O que nem escondeu as cadeiras? Que isso, né? Só pegou a cadeira. É uma cadeira voltou ali. Agora tem cadeira lá. Pega, 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 pega. O que que eu vou pegar? Ah, já pegou. Vai, pegou. Você foi sorteudo de nascer em um... Com um rosto bonito. Com um rosto bonito, é. Pega esse brinquedo, blá, blá, blá. Meu, né? Põe aí logo, filho. Olha lá. Que... Olha na outra porta. Olha lá. Ó a silhueta. Ó a silhueta. Pera aí. Pera aí, já deu certo aqui. Não, ainda faltou dois, né? Não, tô falando no... Esse aqui já deu certo. Ok, agora... A poeira mais rápida do planeta, meu amigo. Depois você limpou a casa com o aspirador e tudo, a poeira crescendo. O que é isso, meu amigo? O que é isso, meu amigo? Pra você brincar com ele. Aqui não é onde o moleque tava preso, não, né? Parece. Mas você não tinha testemunho de cama, né? Olha lá, olha lá pra trás. Olha lá. Ah, o manequinho, ó. Ah, o boneco, pô. O boneco mesmo. Olha lá. Lá vem o susto. Você viu um brinquedo branco aqui, como um macaquinho? Eu vou tentar te ajudar. Só me digam o que tá acontecendo aqui. Ele falou que o tempo corre devagar lá, que blá blá blá. E que ele tá esperando por a gente faz um bom tempo. Não, é cadeado. É cadeado, isso. É naquela porta lá. Ah, aquela corrente lá, né? Ah, a gente já tá fazendo isso, já. O que vocês querem fazer com a gente? Comigo, quer dizer. Você é nossa salvação. Mas não tá terminando. Tem uma câmera no boneco pra ajudar a achar ele. As câmeras do tablet. Prova. Ah, calma. Usei as câmeras do tablet pra poder tentar achar. Nossa. Grudou na mão, né? Foi. Sem sinal. É, quando você estiver chegando perto, ele vai dar o prato lá. Olha quem tá na frente dele. Tá debaixo da cama, né? Que ele falou, né? Obrigado pelo vídeo que tá mostrando, né? É. Opa. Tá igualzinho, né? Para aí. Olha quem tá aqui. É, aí, ó. É isso mesmo. Sumiu. Sumiu. Tá aqui do outro lado, né? Aí, ó. Debaixo da mesa. É por aí que a gente vai entender, ó. Ali, ali, ali. Eu já vi, já vi. Debaixo da cadeira. É isso aqui? Vai, apareceu sempre aí, ó. Não era? Olha dentro do armário aí, ó. Na esquerda. Ele tá vendo o quadro. Ele tá dentro desse armário aí, ó. Aí. Aí? Aí, ó. Tá vendo? Achou. Onde? Lá no fundo da caixa. Lá no fundo da caixa. Eu tenho quase certeza que eu vi. Ele é branco? Branco. Ali, né? É. É porque ele tá vendo a... Olha pra trás. Tá vendo? Ele tá vendo aquele quadro lá. É porque eu tava mexendo demais. Eu não tava conseguindo ver. E eu desgramar do tablet. Ainda não parava aqui. Não é ainda. Esse brinque... Eu espero que esse brinquedo te traga a felicidade. Ok. Oxi. Ah lá. Aquele quadro lá que a gente viu. Ah, é verdade. Tava no chão, né? Vale a pena checar a lareira. Ainda falta dois. Aqui, ó. É isso mesmo. Ah, o outro pedaço da chave. Ah, tá. Agora eu não sei se... Será que terminou? A chave? Terminou. Ele pulou agora. Tem a segunda parte da chave. Tô gostando disso. E aí. Ah, vai. Mudou de cor a porta. Pra você não conseguir abrir agora. E aí, irmão. Beleza? Como que vai a vida aí? O que que ele quer? O louco, mano. Que jogo pesado da porra. Com esses bonecos. Você tá com fome? Quer que eu trago alguma comida da cozinha? É. Ele estourou a voz dele lá, né? Quando ele estava gritando por ajuda. É. Porque ele decidiu... Porque ele... Não. É por causa disso. Ele decidiu... Ah. Sei lá a boca dele. Isso. E agora eu quero... Voltar pra minha mãe. Caralho. Que intenso esse jogo aqui, velho. Tá com a comida. Tá com a tesoura. Tá com a tesoura. Descobri que é comida que vai estar inteira aí, né? Peraí. A cozinha, ela estava por aqui, né? Era onde você acha que... Aquela geladeira, né? Tá por aí então mesmo. Bota a banha aí, ó. Agora o robo aí no chão. No chão não, pô. Aí. Agora o robo aí. Aí, bota. Ô. Eita, pô. Eita, pô. Mataram o bichinho de fome. Tá, tia. Pega o boneco agora, foda-se. Você é uma ótima balerina, é isso? Você tem um bom, ótimo futuro. Se cuide. É. Acho que cada um é um brinquedo de uma das crianças aí. E essa luz muito louca aí, que acendeu agora aí? O que fazer? Vai ter que seguir o barulho, né? Então, pelo jeito. Ah, tá. Saiu como inseto, né? Você até fica seguindo a luz aí, igual inseto. Ah, aquela parte boa. Do demo. Literalmente, né? Diga aí. É. Literalmente do demo ali. Eu não tinha amigos quando eu era criança. Eu tentei substituir eles por brinquedos. Mas eles não eram vivos. Eu fiz o meu primeiro brinquedo de um gato desmembrado. Caramba. Mas não era como os outros. Ele tinha uma alma. Logo, eu fiz um brinquedo de um pássaro, um cachorro e até um homem que foi atingido por um carro. Eu dei a eles uma vida melhor. Eu não pude ficar em um lugar só. Eu queria algo mais. Esse era o meu, como o meu último, último projeto. Mortualha. Nasceu. Ah, aquele, você perguntou o que era mortualha. Eu até continuo achando, mas assim, mortualha, pelo visto, é um brinquedo e o experimento dele, né? É, o projeto dele. Tem mais alguma coisa aqui? Não. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ele tá gritando isso aí. Mas vai que ele acha ruim. É. Ele vai começar a sentir as forças combatendo ele. Deve ter uma pá no... Eu só não entendi. Nos barris? Foi isso que ele disse? No porão. Ah, porão. Ah, é o que eu não tinha entendido. Ah, e você tem um olho ninja aí. Onde que tem uma pá? Vou devagarzinho pra você ver. Aumenta o brito aí. Não tô enxergando nada. Caralho. Ate a vela. Fazer igual faz uma fobia. Aqui, achei. Ah, essa aí não precisava ter enxergado pra você, não. Você tava bem tranquilo. O que que eu fui abrir ali, ninguém sabe, né? Mano, o desgraçado, ele consegue cavar, mas ele não consegue fazer nada de desgama de não pular um muro. Ah, é bobinho. É a bailarina, pelo visto que deu bem. Ah, caralho, mano. O bicho confundiu sua cabeça. Deixa eu ver, velho. Vixe, ele me ferrou, ele me ferrou. Eu não enxergo nada. Ai, caralho. Ai, caralho. Foi o caixão que levantou ali, o bicho levantou do caixão. Ai, minha alma também foi quase embora. A cartinha tá ali, quer dizer que ele tá ali? A subida, né? Isso que eu quero dizer. Ah, tá. Eu tô aí, então. Ai, filho da puta. Filho da puta. Você ativou o alarme, agora já era. Peraí, onde que ele vai? É pra cá. Eita porra. Acho que você tem que ir lá mesmo. Eita peste. Ah, memórias. Lápis de memórias, velho. É, das... Das coisas aqui. Puta que pariu, velho. Eu tô... Ai, filha da puta. Aí. Cô, 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 cô. Agora eu tenho que abrir a... Vai, 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 vai. Aí, eu peguei meu boné, né? Ah, se você não pegar esse boné agora, você põe... Põe esse menino no lixo. Meu bonézinho do Ash. Aí já passaram uns sete dias que o menino sumiu. É. Próximo twist. O moleque acorda e... Era tudo um sonho. Eu te pego na próxima, moleque. Ô, louco, tá? Mãe da cabeça do boneco. Oxe, meu amigo. É, ele vai falar a próxima e quem vai entrar aí sou eu. Fica esperto. É, faz um... Um mês depois que eu saí. E ele ainda tem vontade de ir lá. Hum. Ele quer resolver o puzzle. Mas todos os sonhos me dizem pra voltar pra essa casa horrível. O louco, o bonecão. Andando todo troncho. Que isso? Que que é isso? Que aleatório. O outro boneco, né? Os bonecos que ele falou que foi criando, né? É, criou pra ficar amiguinho. Realização que eu não posso mudar me deixou louco. Eu não entendi, não. É, deve ser amiguinho. É, faz. Depois de entrar dois ali. Continuação. Que isso? Que que é só o sonho dele? Olha. Parecendo um clip de rock. Será que vai ter uma continuação? Ah, olha o negócio. Ah, olha o negócio. Vai descer, descer. O próprio menino. Oh, meu amigo. Ah, entendi, velho. Ele acabou se... Né, desse... Era a palavra? Uhum. Qual é só o sonho? Nossa, velho. Que horrível. Que horrível.